Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do Devocional de hoje é Nele vivemos, nos movemos e existimos. E a passagem está em Atos 17 e 28, que diz exatamente isso. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Glória a Deus! Meu irmão, minha irmã, algo muito importante. As expressões em Cristo, nele ou em quem, encontradas em muitos livros do Novo Testamento, são de vital importância. Por quê? Se nós não entendermos esses termos, nunca teremos o discernimento adequado com relação ao nosso quem, quem somos. E ficaremos frustrados ao passarmos nossas vidas tentando melhorar o nosso fazer. Quando recebemos Jesus Cristo como Salvador, considera-se que estamos nele. O que ele conquistou e merece, nós recebemos por herança. Examinar o relacionamento que temos com os nossos filhos naturais, pode nos ajudar a entender melhor esse assunto. Olha só. Eu tenho quatro filhas e tenho o Joãozinho, que é meu enteado. Mas com relação a minhas filhas de sangue e mulheres, muitos aspectos da aparência e da personalidade delas resultam do fato de terem iniciado as suas vidas em mim. Elas receberam a minha composição física, a minha natureza, o meu temperamento e daí por diante. Agora que elas estão crescidas, já são mulheres crescidas, são livres para cuidar da vida e realizar coisas que farão com que eu mergulhe delas. Mas nunca se deve esquecer que elas começaram em mim. Esse tipo de relação dura para sempre. Não existe ex-filho. O relacionamento com Jesus é mencionado lá em João 3, versos 3 e 4 que diz. Em resposta Jesus declarou. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemus, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Nicodemus falhou em ver que Jesus falava de um nascimento espiritual. Um nascimento no qual somos tirados de uma maneira mundana de viver e colocados dentro de Cristo. Inseridos numa nova maneira de pensar, de falar e de agir. Todos nós precisamos saber quem somos em Cristo. Este é o nosso começo. O lugar onde demos início a uma nova vida. E sem uma compreensão profunda dessa verdade, vamos andar em círculos pela vida e até pelo cristianismo. Acreditando na mentira de que a nossa aceitação por Deus se baseia em nosso desempenho. Isso é muito perigoso. E infelizmente a maioria dos cristãos tem esse pensamento, que devem se relacionar com Deus através das suas obras. A única forma de relacionamento com Deus é através da fé em Jesus Cristo somente assim ponto final. Vivemos em uma nova aliança e tudo está consumado. E não depende do nosso desempenho, mas sim da nossa fé. A verdade é que o fato de termos sido aceitos por Deus se baseia no desempenho de Jesus e não no nosso. Quando ele morreu naquela cruz, nós morremos com ele. Quando ele foi enterrado, nós fomos enterrados com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. E essa é a maneira que Deus escolheu para ver todos nós que sinceramente cremos em Jesus como nosso sacrifício substitutivo e o pagamento por todos os nossos pecados. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia. Pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia, paz. Senhor, querido Deus, Abba Pai. Está consumado, Senhor. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Aleluia. Tomamos posse disso agora, Senhor. Morremos com ele naquela cruz e ressuscitamos com ele no terceiro dia. Somos livres e tudo se faz novo em Cristo Jesus. E cremos que estamos em Cristo e por isso nossos pensamentos, sentimentos e atitudes também serão como as dele. Nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos fazer hoje a leitura do Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário, quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. E agora, chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado, sentar numa cadeira confortável, fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar, enquanto você inspira, que a bondade e o amor de Deus tome conta do seu coração. E essa bondade e esse amor de Deus vai substituir tudo de ruim que está aí dentro de você. À medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor, tudo que é de ruim vai saindo de você, através da sua expiração. E agora, pela fé, você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente, de braços abertos. E nesse abraço envolvente, você vai entregar para ele todos os seus medos, ansiedade, preocupação, tudo que você carrega de ruim em você. E vai receber dele, tudo que ele carrega, que é um fardo leve, é alegria, paz, amor, graça. Então, abrace agora ele fortemente e receba tudo o que ele é. E entregue para ele tudo o que você tem aí, que te incomoda. Olha como o abraço dele é envolvente. E agora eu vou deixar você abraçado com Jesus durante alguns minutos. Então, desfrute desse momento. E agora eu vou deixar você, até o próximo ano. E agora eu vou deixar você, até o próximo ano. Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista, e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.